Segundo a diretora-geral do Instituto Graciela Cabreira Guellen, são os cursos de ensino médio integrado, ensino médio técnico integrado em alimentos, em serviços jurídicos e integrado para a internet. E também estamos com o processo seletivo aberto para os nossos 13 cursos de graduação, sendo eles seis licenciaturas e sete bacharelados. As inscrições para o ensino médio terminam em 1º de novembro. E temos uma novidade, até o ano passado nós tínhamos uma prova para o ingresso desses estudantes. E agora a gente vai fazer a partir de um sistema que avalia o histórico escolar do estudante. Então basta ele fazer a inscrição e fazer o registro de algumas notas específicas que pedem do histórico e ele já está concorrendo dentre uma destas 120 vagas que nós oferecemos para o ensino médio nos três cursos que eu havia mencionado. Já no ensino superior... Nós temos um processo que também não tem mais a prova tradicional aqui do Campus Palmas e nós fazemos pela análise da nota do ENEM. Então os estudantes do terceiro ano que estão fazendo o ENEM agora, farão o ENEM agora em novembro deste ano, eles podem se inscrever até o dia 17 de janeiro. Porque as notas do ENEM em 2024 elas saem ali no início de janeiro até o dia 12 de janeiro. E aí os estudantes já podem utilizar essa nota também. É importante reforçar que dentre os cursos de graduação que nós temos, nós temos o curso de Direito, que ele é o curso público na região e também ganhou o selo OAB Recomenda, entre os melhores cursos do Brasil de Direito. E também temos, né, entre os cursos, o curso de Educação Física, que na região sul é um dos dois cursos públicos em Educação Física. e Educação Física oferece as duas modalidades de formação, tanto a licenciatura quanto o bacharelado. E os demais cursos que nós temos na área de licenciatura são a Pedagogia, Artes Visuais, Letras Portuguesas e Inglês, Ciências Biológicas e Química, para além da Educação Física. A Química também oferece as duas formações, né, tanto o bacharelado quanto a licenciatura. Entre os bacharelados, então, nós temos o curso público também de Enfermagem, de Farmácia, Direito, que eu havia dito, né, Ciências Contáveis, Administração, Sistemas de Informação e Agronomia. Então, estes são os hall, né, de cursos aqui que nós temos. E temos uma novidade também para os cursos de graduação, licenciatura. As licenciaturas, elas estão com as inscrições isentas. Então, não há taxa de pagamento para as licenciaturas. Somente aos bacharelados, o valor de R$ 50,00, e os cursos técnicos médio integrado, no valor de R$ 30,00 as inscrições. Informações sobre vagas e datas no site do Instituto, ifpr.edu.br barra palmas. Na grande maioria dos cursos, nós temos 40 vagas, exceto a Enfermagem, que nós temos 30 vagas, e a Educação Física, que nós temos 50 vagas. Todos os demais cursos ofertados, inclusive o médio integrado, são 40 vagas por ingresso, né, por ano, aqui no campus.